Ah! Mais um passo a passo, gente! Nem preciso dizer, né? Se eu tô aqui é mais um passo a passo, né? Coisa difícil! Essa semana eu não postei o que eu vou fazer. Então eu vou mostrar agora pra vocês. Vamos sair do molde, gente. É muito molde, muito molde, né? Vocês já devem estar assim com a cabecinha doida. Então vamos fazer uma coisa que vocês vão poder também fazer já pensando no Natal! É! É! De olho no Natal pra dar uns presentinhos, pra vender umas mercadorias bem bacanas e bem diferentes. Não tô fazendo nada pra Natal, mas você pode fazer pro Natal. Olha só que toalhinha linda que eu fiz, olha! O que vocês acharam? Conta pra mim, conta! O que vocês acharam dessa toalhinha? Imagina se ela fosse de Natal. Bem grande, ou pequenininha, ou redonda. Tanto faz! Mas você bota assim uma borda bem na farina, vai ficar um espetáculo! Ou você faz o tradicional mesmo. Olha! Gostaram? Então, querem ver como é que foi feito? Mamão com açúcar! Vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Ateliê! Cláudio Velasco está apresentando pra mais um passo a passo! Vocês já sabem o que eu vou fazer. Então, vamos ao material. O que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de um tecido principal, tricoline. Tem gente que faz essas toalhas, gente, com oxford. Você pode fazer com oxford e fazer essas barras, se você quiser baratear bem, com chita. Mas, dizem que chita não perde cor, dizem que chita não encolhe, mas eu não acredito muito não. Mas vocês podem fazer um teste, tá? Eu não gosto de trabalhar com chita, não. Então, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com tecido tricoline e faixas também com tecido tricoline. Esse tecido aqui eu comprei, ele já tem as faixas. Você pode fazer faixas de qualquer outro tecido, sem problema nenhum. Cláudio com a largura da faixa. Isso aqui, essa faixa aqui, ela tem 14 centímetros de largura, tá? Por 14 centímetros de largura por largura do tecido. Isso aqui é um quadrado, gente. Quadrado. Então, ele tem 75 por 75. Então, você vai cortar quatro faixas de 75, tá? De comprimento, ó. Quatro faixas, 75 de comprimento, por 14 de largura. E nós vamos fazer uma moldura, tá bom? Como é que fazemos isso? Vamos pegar aqui dois, ó. Não tem nada complicado, gente. Facinho, ó. Direito do tecido. Com o direito do tecido. Vamos colocar um em cima do outro certinho aqui, tá? E puxar pra cá, ó. Segura aqui e puxa pra cá. Viu? É isso que você tem que fazer. Esse biquinho aqui, ó. Casando. No meu caso aqui, gente, eu vou ter que fazer o máximo pra casar essas voltinhas aqui. Se o seu tecido for uniforme, não tiver faixas, então, você só colocar aqui e casar, desde que aqui embaixo, ó. Termine juntinho e aqui em cima juntinho, tá bom? No meu caso aqui, eu preciso que ele case. Tanto aqui, quanto aqui embaixo, ó. Tá vendo? Senão, ele vai ficar... Não vai ficar muito bom. Então, eu tenho que fazer esse casamento aqui. Isso é que dificulta um pouco o trabalho. Ó. Mas não tem problema, não. A gente casa. Vamos casar. Aí, você fez isso aqui, ó. Ó. Você fez a dobra. Vou fazer de conta que tá casado, gente. Porque o meu aqui vai dar um trabalhinho maior. Você fez aqui. Você vai marcar, ó. Você vai marcar. Vai colocar um juntinho do outro aqui, ó. Um juntinho do outro. Ó. E vai segurar aqui certinho. E você vai passar uma costura, gente, em cima aqui, ó. Começando aqui na beirinha. E terminando um centímetro antes aqui. Você não é pra vir até cá embaixo. Você vai terminar um centímetro antes aqui. E se você quiser, marca com uma canetinha pra você saber aonde é que você vai parar. Tá? Você vai parar, ó. Um centímetro um pouquinho antes. Tá? Fez isso. Pregou direitinho? Vamos simular aqui que tá pregado, ó. Pra vocês verem direitinho. Ó. Fez isso. Costurou. Você vai desvirar, ó. Ó. Tá? Vai ficar como? Lindo. Não vai ficar lindo? Olha. Sem querer ficou certinho. Olha. Ha, 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 ha. Sem querer ficou certinho, gente. Tá vendo? Vai ficar assim. Você vai fazer isso nos quatro lados. Terminou isso aqui? Vai vir pro lado de cá. Direito com direito. Ó. Direito com direito. Segurou. Ó. Segurou. Dobrou. Certinho aqui, ó. Fez o vinco. Ó. Fez o vinco direitinho. Voltou. Prendeu. Vai costurar de novo. Vai deixar sobrar aqui, ó. Um centímetro aqui antes de costurar. E vai passar a maquinazinha aqui. Fez esse, não fez? Costurou. Vamos lá. Vamos fazer as simulações todas, ó. Costurou. Vai soltar aqui. Vai vir aqui, ó. O meu não tá casando, gente. Mas depois que passa na máquina, casa direitinho. Fez aqui, não fez? Virou. Ó. Direito com direito. Mesma coisa, gente. Tá vendo como é que é fácil? Ó. Prendeu. Virou. Ó. Marcou. Costurou. O pulo do gato vem agora, gente. Ó. Prendeu aqui, né? Costurou. Ó. Tá certinho, bonitinho. Na hora de prender essa última faixa aqui, gente, é isso que vocês têm que estar atentos. Olha. Muita gente não dá esse pulo do gato, você costura e faz errado. Você tem que abrir o seu quadro. Pra quê? Pra que não fique torto na hora que você vai prender, ó. Ó. Abriu o quadro, não abriu? Ficou assim, ó. Ó. Certinho. Ficou assim, bonitinho? Então, o que que você vai fazer? Pegar esse aqui e, ó. E virar pra cima dele, ó. Isso. Aí. Prendeu. Virou. Marcou. Ó. Prendeu aqui. Costurou. O quadro tá montado. Aí, ó. Montado. E certinho, olha. Tá vendo, ó? Não tem nenhuma parte torcida, ó. Tudo certinho, ó. Nenhuma parte tá torcida. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer isso, parte por parte. E já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, turma. Minha moldura já tá feita. Aqui, gente, vocês abrem. Porque a costura fica assim, né? Vocês abrem, batem o ferro de um lado e do outro pra ficar bem esticadinha. Tá bom? Olha, me deu uma dor de cabeça fazer isso aqui. Ah. Não ficou muito bem casado, não. Tá vendo? Porque o tecido, ele não é certo. Então, vai ficar assim mesmo. Pouquinha coisa, ó. Pouquinha coisa que não tá casada. Então, vamos lá. O que que você vai fazer, ó? Tecido de baixo que a gente cortou. 75,75. Nós vamos colocar essa moldura aqui, ó. Limitando aqui, ó. A faixa. Os cantinhos todos certinhos, ó. Vamos prender ela todinha na sua extensão. Ó. Essa, gente, é uma forma de fazer. Mas você tem outras formas de fazer isso aqui. Tá? Ó. Precinho. Nós vamos passar uma costura. Aqui, ó. Não muito pra cá. O mais perto que você puder aqui. Só pra segurar o tecido. Porque depois nós vamos finalizar com o viés. Pra ficar mais bonito. Tá? Então, você vai prendendo. Gente, não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever no meu canal. De tocar o sininho. Pra ativar as notificações. Tá? E de dar muito like. Gostou? Dá like. Não gostou? Dá like também, gente. Dá dislike não. Que eu fico triste. Muito triste com dislike. Tá? Vou prender isso tudo aqui. Vou passar uma costurinha aqui, ó. Bem na beirinha aqui, ó. E já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Bem, turma. Prendi aqui, né? E volta tudo direitinho. Agora, eu coloquei vários alfinetes aqui pra segurar. Aqui, ó. Vocês vão fazer uma borda. Tá? Eu já tenho essa borda aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tô dobrando aqui, ó. Pra ficar bonitinho. Igual que ficou essa aqui, ó. Olha só. São os detalhezinhos que faz o seu trabalho valorizar. Olha só. Tá vendo? Eu fiz a bordazinha e depois passei o zigue-zague aqui. Você pode passar qualquer outro pontinho que você tenha aí. Até mesmo o ponto reto. Tá? Com uma linhazinha. Bota uma linha acetinada. Uma linha de bordar. Pra ficar bem bonito o seu acabamento. Tá? Aqui também, ó. Tá vendo? O zigue-zague. Eu também coloquei uma linha de bordar. Pra ficar um acabamento bem bonito. Olha atrás. Tá? Embaixo a linha da cor. Do tecido. E em cima você faz esse acabamento pra ficar bonito. Você sabe, né? Acabamento é tudo, hein, gente? Vai fazer cagada não. E se não eu vou bater em você, hein? Tá ouvindo? Se você não tiver uma borda, o que que você faz? Pega a régua e marca uma bordazinha aqui, ó. Ó. Pega aqui o final do tecido. Ó. O final do tecido aqui. Vem aqui, bota a réguinha e passa uma linha aqui, ó. Depois você vem dobrando em cima dessa linhazinha. Faz de conta que aqui é a linha que eu passei, ó. Você vai dobrar aqui, vai marcando com a unha. Depois você vem com o ferro e bate toda essa costura aqui, ó. Dá uma passadinha em cima dela todinha. Tá bom? Aí nós vamos fazer esse acabamento que eu mostrei pra você ali. Então eu vou fazer isso aqui rapidinho. E já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Na realidade, ele vai ficar igual o outro, né? Se você quiser, pode botar uma renda, pode botar um enfeite aqui. Aí vai da sua cabeça, gente. Tá? Então segura aí que eu já volto. Já passei, ó. O pontinho, ó. Tá vendo? Dá um charme, uma graça. Fica lindo. Igual a minha. Bem, agora aqui atrás, ó. O que que eu vou fazer? Se tiver sobrando assim uns pedacinhos assim, alinha de acordo com o tecido. Tá bom? Ó. Vou tirar esse excesso aqui, porque senão ele vai influenciar na hora que eu colocar o viés. Ó. Tá? Esses pedacinhos aqui. Se tiver, se não tiver sobrando, beleza. O meu, como saiu um pouco do padrão, porque eu tive que consertar essas marquinhas, então, deu esse probleminha. Então, agora nós vamos passar viés aqui. Gente, quem não sabe passar viés, eu vou deixar aí nos meus cards, tá? O vídeo que eu tenho de passo a passo, como passar viés. É só vocês acessarem, é muito rapidinho. Tá? Vocês acessam aí pra poder colocar o viés aqui. Segura aí que eu vou colocar o viés e já volto. Terminei, terminei, acabei mais um passo a passo. Você quer ver, né? Não quer? Então, vamos ao que interessa, porque está bom a dessa. Gente, ó. Não deixe de dar like, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de... tocar o sininho para ativar as notificações. Qualquer coisa, você posta aí embaixo, tá? Gente, olha só. Se eu não respondo alguém, me desculpa, mas é muita mensagem chegando, então, às vezes, alguma faça desapercebida, tá? Mas você insiste. Insiste que eu respondo. Respondo. Bota assim, Cláudia, estou tentando falar com você, me responde! Aí eu respondo um acidente. Tá bom? Pode botar assim, que não tem problema, não. Então, vamos ao que interessa agora? É? É? Então, olha como ficou o mimo na minha toalhinha. Ficou linda, não ficou? Então, gente, imagina, se fosse para Natal. Você já tem que estar de olho no Natal, tá bom? Não vou me apegar muito a fazer coisas específicas para Natal, não. Mas tudo que eu fizer, vocês podem fazer natalino. E não deixe de postar para mim, não deixe de me mostrar o que vocês fazem, que eu gosto de ver quando vocês fazem um produto que eu ensinei a vocês. Agora, gente, não precisa fazer no mesmo tom, nas mesmas cores que eu faço, tá? Faz do tom das cores que você... Ah, Cláudia, eu não sei combinar cores, sabe sim. Vai lá no Google, no Google bota assim, cartela de cores, que lá vai aparecer qual a cor que fica bem com a cor. Tá na dúvida? Ah, eu quero fazer uma coisa marrom. Quem combina com marrom? Vai lá e bota quais cores combinam com marrom? Quais as cores que combinam com vermelho? Vai aparecer assim, ó, um monte de sugestão para vocês, poderem combinar as cores e ficar, ó, mamão com açúcar. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Aí, fui!